Cara, você tem um exemplo aí. Olha bem o teu filho aí. Você tem o teu filho na tua frente. Vê se o que ele tem é amor mesmo. O que ele tem é medo, cara. E é natural na idade dele. É natural. A criança nasce egocêntrica pela necessidade de subsistência do corpo físico, cara. Certo? É o instinto animal ainda. Só que ela não aprende a amar. Por quê? Porque nem o pai nem a mãe ama. O pai e a mãe tem um condicionamento de que ama, mas não ama. Certo? É o apego, é a posse. É a continuidade do umbigo. Mas não é amor. Se você olhar, você vai ver. A criança é interesse puro. Se a vovó for mais legal que você, ela vai se agarrar na vovó. Vai querer frequentar mais a casa da vovó. Pode ver. Está na tua frente aí o exemplo. Risca o ego do outro que diz que te ama para ver se ele te ama de verdade. Vê quanto tempo ele fica sem falar com você. Vê quantas vezes vai ficar batendo porta de armário, porta da casa, panela. Vai vendo. Me parece que uma das primeiras experiências de amor que nós temos é quando nós temos uma aceitação de nós mesmos como seres que não amam e que não são responsáveis e também sem responsabilizar terceiros por essa falta de amor. quando a gente entra nisso para já essa briga que cria tanto mal-estar na gente cria a culpa, essa tristeza essa dor, essa angústia de querer forçar o nascimento do amor. todos nós somos seres psicologicamente retardados. O amor deveria ter nascido na transcorrência dos nossos anos. Mas não, a gente não tem ninguém com esse exercício natural na expressão do ser. Então o que nós temos são simulações de amor o tempo todo. Certo? Nós temos vários exemplos de simulação de amor de negociação de imagem certo? Então nós vamos crescendo assim e como a criança do mesmo modo que uma criança nós vamos procurando o colo só que esse colo agora é a cama nós vamos pulando de cama em cama de colo em colo certo? Buscando o que? Buscando segurança continuamos buscando o peito percebe? Continuamos querendo sugar lá que nem a criança é igualzinho tanto o homem como a mulher tá? Vai sugando tá procurando a mamadeirazinha certo? Tá procurando segurança e simulando amor então é óbvio que quando você desperta pra isso e vê a exata natureza que tudo em você foi cálculo e busca de segurança cara, é óbvio que vem à mente pegando isso pra criar o tribunal e dizer que você meu minha culpa minha culpa minha tão grande culpa certo? Ela faz se mata ela faz o arquétipo do Judas se enforca né? Se enforca tá? Então aí vai passar todo esse processo de crucificação desse imaginal aí e aí vai vir a tentativa de você forçar o nascimento do amor aí vem a angústia porque você percebe que não é natural tá? Você vê que não tem isso você vê que o outro também não te ama fica toda essa coisa um misto de raiva de culpa isso fica o tempo todo bombando até que vai entrando não é um conformismo estagnante não é uma aceitação inteligente que não poderia ser diferente afinal de contas nós somos o resultado da união de dois adultos adulterados adulterantes numa sociedade profundamente adulterada e adulterante com uma cultura adulterada e adulterante com um sistema de educação adulterada e adulterante não poderia ser diferente filho de peixe peixinho é certo? não pode ser diferente então quando cai essa aceitação lúcida pra mim é o início de uma manifestação de amor porque você também para de culpar o outro porque a mente adquirida quando se percebe que ela não ama como o processo dela é medição e negação ela quer culpar o outro ela quer responsabilizar o outro pela sua própria incapacidade de amar ah eu sou assim por causa do ambiente que eu vim ah eu sou assim por causa da sociedade ah eu sou assim porque fizeram isso comigo fizeram aquilo comigo então ela quer responsabilizar o outro quando ela percebe que nem ela nem o outro é responsável por isso não é responsável é um processo transgeracional transcultural está todo mundo inserido nisso é um sistema quando ela percebe isso e tem essa aceitação ela deixa já de culpar o outro de responsabilizar o outro começa a ver o outro de uma maneira completamente diferente bem como a si mesmo começa a ter uma maneira diferente entre aquela coisa do cristianismo pai perdoa porque eles não sabem o que fazem pai me perdoa porque eu também não sabia o que estava fazendo euلم eu 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 eu